Salve rapaziada estamos aqui com mais um vídeo no canal de Proton Blues mais alguém play né vamos tá fazendo a viagem aqui né com esse Marco Palturi desde 14 ou F1721 Bluetech 5 sobre a risquinha aí da cidade Curitiba né aquela laranja né esqueci o que ela é aí depois eu vou tá olhando aí de novo né aí vamos tá saindo aqui do terminal da cidade universitária e vamos até lá no Terminal Vila Sabrina né galera então deixa o like aí no vídeo né se inscreva no canal ative as notificações no vídeo né se inscreva também desculpa porque eu repeti para estar recebendo os vídeos novos do canal e também é novos conteúdos ficar por dentro de todos os vídeos do canal e o link da skin para dar vai estar na descrição para download beleza deixa até o farol ligado quer dizer liga o farol né farol baixo então vamos lá galera vamos tá embarcando o passageiro aí ele tá no farol alto aí farol baixo E aí motorista beleza beleza mas vamos lá galera vamos lá né começando nosso gameplay eu tô saindo aqui galera para tá encurtando um pouquinho da linha tá porque vocês sabem que expandiram aí né o a parte aí que vai para o Terminal Vila Sabrina né para fazer parte do metrô que passa lá o metrô né aí por isso que eu tô e cortando um pouquinho da linha né mas é isso aí na próxima gameplay galera vai ser no próximo na quinta aí né vai ter vídeo de HMM5 beleza agora eu tô vendo a rota aí qual que eu vou fazer porque eu já tenho três rotas aí na jogo e vou ver qual é o qual das outras eu vou tá fazendo aí beleza então é isso aí queria também mandar um salvo aí para o Kaique eu esqueci o resto do nome do canal dele bem mas beleza mas beleza né pelo menos eu acho que eu vou deixar o link na descrição aí tomara que eu me lembre né só não consegui deixar aí o link pelo menos eu deixo o nome aí passa lá no canal dele beleza também passa lá no canal do William Gameplay quer dizer William Gameplay ó William Teixeira não sei o que lá esqueci aí ele tá porque tem um inscrito aí no canal dele então falta pouco inscrito aí né para ele vai ter sim então passe lá né que ele faz vídeos variados né Minecraft e enfim né vídeos variados como eu falei o blog eu fiz até um vídeo de ônibus aí mas foi Bulls Indonésia e o outro foi da Índia se eu não me engano mas eu tenho parado de solicitar find out de solicitar Ah aqui tá Transbuzz Transbuzz agora não lembrei é isso mesmo tem que ter vista aqui ó Obrigado hein valeu Tamo junto Beleza eu passei pela garagem agora é o seguinte eu não tive o trem é o trem no cenário mas não tem problema é porque para deixar o proto mais leve é por isso que eu desativei deixe sua sugestão aí de vídeo é no próximo domingo tranquilo é no próximo domingo a gameplay do proto curso vai ser atendendo um vídeo aí do William que tem até falado aí né do canal dele vou deixar o link do canal dos dois aí né do Kaique e do William na descrição para vocês passarem tomara que eu não lembre de colocar né porque eu sou muito esquecido as coisas mas eu acho que eu vou colocar o nome tá nossa eu esqueci agora que ele tava falando assim galera ela agora eu lembrei que ele pediu para fazer é o William ele pediu para fazer um gameplay com o skin de ônibus né ah eu coloquei a linha tp nossa mano peraí deixa eu colocar ts aqui porque é voltando deixa eu reconfigurar aqui o letreiro porque eu coloquei tp para sair do tp tá praticamente a mesma coisa ah porque a a faixa aqui é escondida então mas dá solta aqui tp é senão vai e fecha é abriu agora tem que subir pouco na calçada né porque senão bate no ônibus é melhor subir na calçada do que bater no ônibus né velho do que bater aí arrojar aí ó misericórdia né ainda bem que eu já deixei a janela aberta e tá calor pra caramba todo lugar não sei se é de todo lugar do brasil né mas o sul sempre não tá não no sul aqui não tem calor mesmo não tem calor tranquilo não e aí 7 minutos de vídeo e aí e aí quase que eu bater na placa toda vez que eu subo aqui eu da impressão que eu vou bater na placa e aí 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 o e aí o h Como eu tava dizendo, né, o negócio de lá de coletiva, eu não sei muito não, né. Esse negócio assim das skins, sobre isso eu não entendo muito não, né. Assim, quando só tá só os números, né, tendo, né, qual aqui o prefixo, né, aquele tal prefixo, por exemplo, 10, 37, né, porque tem alguns, é, alguns estados, né, são números e alguns estados que também tem letras, né, números e letras, os prefixos dos ônibus. Tá puxa. Foi mal aí. Deixa eu ver se a mulher dá, velho. Não, não tá vindo. Calma, eu vou dar uma razinha pra coitada não dar tanto, né. Pelo amor de Deus, velho, passei direto sem querer. Ah, tá aí. Ah, desceu praticamente todo mundo do ônibus, né. Só ficou o quê, três pessoas agora? É, por praticamente como é que é isso. A escritura é Curitiba, cidade, Curitiba? Cidade Curitiba. Agora, se você for pedir, fazer pedidos pra mim de gameplays com mods, diga se ele tem versão Lite, porque de vez de quando alguns mods não tem versão Lite, todos mods tem, mas de vez de quando a versão Lite é um pouquinho, por exemplo, se o mod for de 100 e pouca MB, aí 85 MB a versão Lite é bem difícil, mas não vai nem pra eu gravar gameplays, porque no nosso celular, os únicos mods que aguentam é só até mais ou menos 40, de 40, ou de 10 a 40 MB, vamos ver nessa escala aí, né, já estamos chegando perto, né, já perto da estação de trem ali, de vez em quando, galera, quando eu tô jogando em off, né, eu fico até apostando racha aqui com o trem, sempre o que não faço eu sei, no suborno Vou deixar o ônibus ir sozinho, né, cara Olha, eu já sabia que a gente tava perto da estação E também ainda tem que Eu atender dois pedidos aí, né O pedido do William E o pedido aí do Miguel A M Gameplay, né Eu também pedi pra fazer uma movimentação Com um skin lá de Ah, esqueci, onde eu de era Parece que foi do Pará, Amazonas Sei lá Ah, esqueci agora Normalmente eu esqueci Deixa eu ver aqui Então você quebrou O cara passou com tudo aí no ônibus E você quebrou Meu Deus, o ônibus bugou ali Deixa eu passar Já tá na porta Eu terminar vou lançar a briga Deixa eu ver quantos minutos de vídeo Caraca, 14 minutos Aí vai ser o quê? Deu uns 15 minutos de vídeo? Claro que eu tô lembrado E vocês sabem galera Que eu nunca fiz gameplay Para o ADK Agora eu tô fazendo gameplay expandida Ou seja Acompanhando o mapa Nunca fiz gameplay Para o terminal Vila Sabrina Não vou dizer Para o terminal Da cidade universitária Que eu já fiz Ou seja, duas vezes Na atualidade E em 2018 Ou seja, foi uma das últimas Que eu peguei de protobus Que eu postei no canal É saber que tava errado Eu não sabia velho Eu gostei disso aqui De terminar Vila Sabrina Porque essa seta aí Parece que é do MS2 né Do MSI Do MSI ter essas setas aí Indicando qual é a linha que faz Não sei o quê Enfim E etc Para o ônibus por aqui mesmo Bom A gente tá só encerrando o vídeo E é essa aí galera É aquele gameplay mais pouco por aqui Espero que vocês tenham gostado Gostou aí Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos aí Para eles também se inscreverem No canal E nos apoiar nos vídeos aí Também deixando seu like aí Que apoia demais o canal Beleza? Então Até a próxima gameplay aí Tamo junto Obrigado por você que assistiu Até a próxima Tchau